Chegou a cliente, ela quer fazer o cabelo e você sabe que não passa. Você até fez um teste de mechas, você viu que ficou poroso, que o cabelo ficou sensível, a elasticidade ficou comprometida, mas mesmo assim, você tem que pagar aquela conta de água, conta de luz, o aluguel tá vencendo hoje. Eu preciso fazer esse cabelo. Pois é, você tem que parar de pagar pra trabalhar. Porque o serviço que você oferece, com certeza, deve ser um preço baixo e que você fica refém. E você não tem nenhuma liberdade financeira. Então você precisa parar de pagar pra trabalhar. Muitos profissionais, muitos profissionais, não sabem ao certo fazer o custo do produto. Você sabe quanto que custa o produto? Muitas vezes pega ali uma coloração, pagou 20 reais na coloração e vende por 25. Como assim? Pagou 20 e vende por 25. Ah, mas eu tô ganhando 5 aqui quando eu cobro 25 pra poder fazer. Não! Você tem água, você tem luz, você tem aluguel, você tem internet, você tem a limpeza do espaço, você tem ali os custos fixos, custos variáveis. E se queima um secador? E se estraga uma lâmpada? Tem que comprar, você tem que sair da onde? Tem que sair do negócio. Então você precisa aprender a fazer todo esse custo pra depois calcular o lucro, pra depois calcular o valor que você vai cobrar. Entende? Você precisa entender mais sobre o negócio, sobre a profissão que você escolheu. Você tem que parar de pagar pra trabalhar. Ah, mas tem aqui o fulano do lado que cobra mais barato. Mas ele também tá passando dificuldade. Ele também tá pagando pra trabalhar. Esse não tem que ser a régua. Pra que você possa estabelecer os seus preços. Você quer que eu te ajude nisso? Pra que você possa cobrar o mínimo pra que você possa ter lucro? Pra que você possa ter lucro. Pra que você possa teaffer.